Bom pessoal, chegando aqui O carro ultrapassando em local proibido Faixa dupla, contínua Chegando aqui no ponto mais alto Do nosso trajeto Que eu estou fazendo aqui da rota Daqui para frente é só descida Chegando aqui em Guaçuí Já estamos nos limites territoriais Municipais De Guaçuí E agora daqui para frente é só descida Aqui é a curva da bica Tem uma bica d'água Acho que é aqui O lado esquerdo aqui mesmo Tem umas duas bicas d'água ali Tem uma curva muito perigosa Tompa muito o caminhão aqui Começa a descer ali Perde o freio Muitos anos atrás Hoje eu tenho 45 anos de idade Quando eu tinha 16, 17 anos Morreu um colega do meu padrasto Meu padrasto era caçambeiro Meu pai também era caçambeiro Meu pai faleceu E então o meu padrasto também caçambeiro Ele O colega dele Descendo aqui Mesmo ali naquela curva da bica Ele estava carregado com brita Com pedra Britada Brita para fazer concreto Ele estava no Um caminhão Um toco Um 19 32 Um 19 33 Alguma coisa assim E estava com a carga Muito pesada Estava com excesso mesmo De peso ali Segundo foi apurado depois Foi descer ali Perdeu o freio O caminhão não segurou Não tinha freio motor Não segurou E ele tombou e morreu E ele estava dando carona também Para uma mulher e uma criança Essa mulher e essa criança também morreram Então tem muitos anos isso Tem Pode dizer que já tem 28 anos Eu tinha É Tem uns 28 29 anos Por aí Estou com 45 Hoje Eu tinha 16 17 anos Mais ou menos isso aí 28 29 anos Quase 30 anos atrás Estava naquela curva ali Curva da bica E ali de vez em quando Deita um caminhão ali Tirado Estava 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 Adya Estava 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 Chegando aqui Nas próximas curvas A gente já vai chegando aqui Na zona urbana De Guaçuí Liberar o freio motor Já estamos chegando a baixada Felipto Urbano De Guaçuí Chegando aí De Guaçuí De Guaçuí Cheirinho de almoço Eita, nóis Almoço Feito no fogão a lenha Aquele cheirinho de almoço Com Comida bem temperadinha Aquele cheirinho De lenha queimando Melhor comida que tem Tá feita no fogão a lenha Aquele cheirinho de almoço Aquele cheirinho de almoço Aquele cheirinho de almoço Aquele cheirinho de almoço Bom, tem que entrar aqui, né Vamos entrar lá Já morei aqui, quer ver? Logo na frente aqui Pro lado direito Essa igreja aí Católica Eu morava nos fundos dela Atrás ali Entra nessa rua Direita aqui do lado Delegacia Morava ali Atrás ali Deixa eu ver se ainda tem a padaria Onde eu comprava pão aqui Entra ali, ó Bar do Levi É uma padaria, né Na verdade É, agora é bar Agora é bar mesmo Aqui na frente Que tem uma loja de motos Deixa eu ver se tem ainda, né Tá aqui, ó O homem ali, ó E aí Tá bom? Só gente boba caramba O pessoal da loja ali Marcelo E o Sol Junior O pai dele E eu tava sempre mexendo A minha moto ali Eu tinha uma Yamaha Feio, R250 Então eu tava sempre ali Dando a mexida na moto ali Fazendo manutenção Sempre com eles ali Trocando pneu Óleo Essas coisas Trocando Conjudo a relação, né Coroa Corrente, coroa Quinhão Sempre fazendo com eles ali Marcelo O pai dele Do seu Júnior É, agora tem que entrar A direita aqui No sinal aqui Tem sinal mais não? Deixa eu ver Ah, tem sinal mais não? Ah, tem, mas tá desligado Olha o cachorro Ah, cachorro Danado Quase que eu passe Do cachorrinho Quase Muito pouco Vamos lá Eita Caramba Que manobra, hein Nossa Uma carretinha lá de trás Lá uma passou Riscando Olha Deu certo Eu tava preocupado Com esse cotovelo aqui Tá preocupado ali Com aquela curvinha ali Fechada ali Mas deu certo Eu acho que a câmera Não pegou Não pegou o cachorrinho Não Mas é um cachorrinho Que é esse pequenininho Que ele é Chihuahua Ali entrou Mas quase que Debaixo do pneu O caminhão Ainda bem que eu vi Parece uma atração turística aqui Todo mundo fica olhando Caminhão Você imagina Se tivesse entrado aqui Cinco caminhões Aqui Um entrador Aqui Igual a gente tava Num comboio de cinco Aí Aí a gente se separou, né Imagina Isso aqui é a rua Rua do norte Vá subir Sentido aqui Sentido Como é teu nome, gente? São Tiago São Tiago Rua do norte Rua do norte Rua do norte Rua do norte Puxa, puxa, puxa Puxa, velho Puxa Pai, o bicho Já tô vendo o caminhão da empresa aqui Do Mário O caminhão do Mário Tá encostado aqui O Mário já tá vazio Deixa eu ver, ó Só sei que é depois da loja maçônica Primeiro a rua direita A loja maçônica é aqui Maçonaria Maçonaria é aqui Ah, é aqui, ó Olha lá, o cara já deu o sinal lá Vamos lá, então Fala, parceiro Lá pra cima Lá pra dentro, né Foi direto, né Valeu Vamos, vamos lá pra cima É uma porteirinha pra entrar ali Eu tenho que abrir bem Tem que abrir bem Bem entrar ali, ó Joga bem no cantinho Você tá doido Enquadrar pra dentro, ó Nossa senhora, ó Aí, é Vou chamar os meninos no rádio aqui Pastorzinho, né É aqui mesmo direto, Cajal Pode vir direto nessa terra batida aí de saiba Tem uma obra bonita aqui na frente Tá vendo nosso carro Positivo, Paulinho Acabei de passar na porteirinha aqui, Paulinho É, direto Pode vir direto Eu vou passar a tronqueira aí É, a tronqueira Então beleza Tô na estradinha de chão aqui Eu tô indo direto Quem entra Entra pra lado do Niu não, né Não, pra lado do Niu Pode vir direto Positivo Paulinho Aqui é um loteamento Meireles Loteamento Meireles Deixa eu ligar o ar-condicionado de novo aqui E começou a esquentar já 23 graus Já começa a esquentar já Aí, eu tô Já achei o caminhão do Paulinho E o caminhão do Pastorzinho Lá na frente Lá Patrãozinho tá aí, Paulinho? Tá, já vi o carro dele aí Já vi O patrão tá aí Já vi a Hilux Hilux do patrão tá ali Mas quem tá mandando ir Como é que eu passo Pro caminhão do Pastorzinho? Tem como passar não, ué Eles tão lá, ó Ó o caminhão do Paulinho descarregando lá Tá o Mário, o Pastorzinho O carro do Patrãozinho Ah, agora... Não Cadê o Patrãozinho? Ah, eu tô vendo o Patrão lá Passando em frente o carro do Paulinho Eu falo Patrãozinho, gente Porque tem um Patrãozinho Patrãozão, viu? O Patrão mais velho E o Patrão mais novo O Mário ali O Mário do lado do caminhão do Do Pastorzinho Bora, Pastorzinho Descarrega lá, Pastorzinho Tá bom, meu irmão Cheguei pra preferência Pra não ter, né No certo O cara começa agora Preferência o quê, doido? Só sei que vai descarregar aí, ué Cheguei agora Ué, chegou de onda, macho Dá pra circular ali por trás Ali? Onde você tá indo aí? Não É, o Patrão Eu vou cargar, né Ah, tá Paulinho, como é que você fez aí? Pra entrar aí Você rodou por cima aí? Eu rodei Eu odeio Eu odeio Beleza, então Vamos fazer igual Já que deu certo Tem que copiar Vamos fazer igual Obrigado.